Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Camarão Então hoje eu tô aqui pra um Clash Royale de futebol Clash Royale... Nossa, tu vai dizer Clash Royale de futebol? Nunca ouvi falar Pois é, é um jogo da Steam É mais ou menos novo, mas olha, você tem a liga, você tem tudo aqui Eu tô na Arena 1 porque acho que tá muito difícil de ganhar, né meu Vamos abrir aqui primeiro os packs de cartas ou os grátis Porque... Gabriel Jesus, não apareceu a imagem, não sei porquê Eu quero muito ganhar o Coke, mano É o melhor, minha melhor carta até agora Esses baús... Esses... Eu já tô falando com Clash Royale Essas... Essas... Pacote aqui é uma merda Vamos abrir um pacote de prata aqui que também não é muito bom O melhor que eu já consegui foi ouro e ouro, é muito bom Veio meu herói que hoje tá... É o meu melhor jogador, eu acho Não, mano, porra, mano, tu veio pior que o de ouro, cara Vamos ver, olha meu time aqui, o James Rodrigues deixei preocupado Agora, cu, quase que eu pego, cara O time tem bravo, leva dois, ó Meu, é muito foda, tipo, tu pode jogar isso aqui, tu pode escolher tudo Eu tenho várias, né, mano Eu jogo dois vezes porque eu jogo dois vezes E daí tem aqui, ó, tem como treinar Tem todas as cards, tem banco de reserva, mano É uma parada só isso aqui Choupar aqui o James Rodrigues Que eu acho uma carta muito boa Porque acho que o especial dele, ele dá um chutaço no goleiro Level três, o James Rodrigues Upamos chute, liberamos mais um Passable, com o page level, galera Não, faltou um de XP, mano Jurei que eu ia, opa Meu time é bravo Colqui, é uma carta épica Carvajal, Hulk Esse aqui é carta comum E é uma carta rara, James Rodrigues E eu acho ele muito bom Eu tô aqui com um banco, com um guimês Que é zagueiro E um glândula, e eu não sei falar o nome dele E é um atacante Opa, eu boto o Gabriel Jesus Mas eu não curto muito ele Porque acho que ele não consegue robar a bola Liberamos aqui o negoção Vamos ver Pegar recompensa aqui Pegamos Tomamos pra partida aí Eu acho que é Acho que é isso que vocês querem ver, né É partida Aí, ó, tem um set Vamos upar aqui, então, ó Vamos upar nosso passe aqui três vezes Nossa força, duas E nosso chute mais duas Vamos dar coisa aqui Vamos Vamos pra partida É isso que vocês querem ver É partida, né A gente vai poder ver O time do adversário Isso é muito bom E como vocês podem ver Um jogo baixado pela Steam E tu só usa o mouse Isso é muito bom Tu tá com frio aqui no inverno Bota uma mão no bolso E outra deixa no mouse Isso é muito bom, galera Falando sério E não tá encontrando uma partida Encontrou É Navas, Jesus, Ribeiri e Rucarval O Ribeiri é perigoso, mano É um dos melhores que tem aqui Só que ele não tem nenhuma épica Vai, James, ali A gente já toca aqui pro incrível Hulk Seleção Brasileira O Hulkão, né, moleque É do Brasil É do Brasil Que a gente gosta Já fez gol Olha só Olha só que fácil É uma partida multiplayer Só que eu tô perdendo muito ultimamente Essa partida comecei ganhando Às vezes é umas travadas Porque o jogo é assim E enquanto o jogador tiver mais dribbling Mais ele vai conseguir tirar a bola Entendeu? Às vezes você viu que quando o cara clica aqui assim Ó, deixa eu tentar Ah, é muito difícil pegar o Ribeirinho Opa Vem a bola aqui de grátis Aqui, ó No cantinho, ó Poxa, pegou Deve o dribbling Puxa-te de longe Para iscar Temos que ariscar Meu Deus Ó, vamos ver, ó Ah, meu Não dá pra pegar o jogador dele Isso é muito bom Ó, entendeu? Aqui, ó Quem tiver o melhor dribbling ganha Entendeu? E quem dá com a bola É o melhor ataque E ele me ganhou Por causa que eu vou ter mais ataque Que o Carvajal, né? Né? Aqui é o Zibost Para aumentar um pouco A tua roubada de bola Vamos pro chute O goleiro pegou E é tipo O lateral Vamos dizer que é 3 coroa Aqui é 5 gols O primeiro que fizer 5 gols Acaba a partida Mas É bem difícil dar 5 gols Na arena que eu tô Por causa que Tá todo mundo com as cartas Amarroupada Meu Koki tá level 1 Ele devia tá level 1 Melhor Vem enfrentar o cara que tava Com o Koki level 3 E é muito bolado Vai ter no cantinho Como não foi gol? Como? Me explica Hulk Olha aí Tu pode mandar Onde é que os caras vai Vai ser muito fera Mas eu só amei esse jogo Toca pro Hulk Foi Vai ser mais um Vai ser mais um Pé dele Pé dele Pé dele Pé dele Vamos bater aqui Vamos bater bem mal agora Ah Eu tô com um troféu a mais Que ele sempre vai pegar Pessoas que tem Até 10 troféu a mais Ou 10 troféu a menos Que você E ele vai fazer o gol agora Fudeu Empatou o jogo Eu sabia A hora que tu entrou na área Eu pedi tempo Para fazer uma substituição Eu vou tirar o Hulk E o Carval Que ele tá muito cansado Vamos dar uma confirme aqui E vamos ver como é que vai se proceder Ele substituiu Não Mas é um viado De merda Esse cara É um gostinha Não Guimes Porra mano Que tu tá cagando o rolê todo Não Parece que eu vou fazer o gol Eu acho que eu vou fazer o gol Eu acho que eu vou fazer o gol É gol Tá dando umas travadinhas Eu não sei Porque esse jogo Às vezes dá umas travadinhas Não é por causa da internet Minha internet tá super boa hoje Nossa Eu acho que eu Quase roubei a bola aqui Meu Deus Caral Ele é muito bom Ele é muito bom Eita eu errei O James Rodrigues É muito bom É muito difícil Eu vou mandar o Guimes Para cá Eu sabia Ainda Fiz o certo Fiz o certo Achando que ia fazer o erado Não o Koki Mano Eu queria chutar com o Koki O especial do Koki É muito bolado Ele dá um Superman Chute lá Tá dando umas travadas E vai ficar uma merda Para vocês Eu não vou editar Porque eu não gosto Mais de editar Desistir a vida De editador de vídeo Vai ser só postador Meu esse aqui Tem seis especial Vou começar a gastar Aqui no isolamento Mesmo O importante é Cuidar a área O Koki tá cansado Então vai ser mais Que o Guimes Por isso que é bom Sempre levar um reserva O Pado Que no Guimes É o Pado Ele joga bem Entendeu Ó o Gabriel Jesus Ó o Gabriel Jesus Eles tão querendo Que eu chame o Guimes Para o ataque Para eles debar o Koki Mas não vai acontecer Guimes É muito bom Cara Guimes Não sei se eu falo certo Mas Toda Eu era Ele Eu ainda posso Par ele Se eu não me engano Dar uma pada Depois nele Só que é difícil Conseguir dinheiro Tá tirando Tem que conseguir Pé aqui de ouro Essa aqui Não 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 Pode fazer O Koki Tá cansado Ele tá devagar Que bola goleiro Agora gostei Vamos tocar lá Não Não Deixa o Iberi Com a bola Filho Não 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 Quando o jogador Fica cansado Ele perde o poder Do dribbling dele Ganhamos Ganhamos Vamos pra casa Vitória Ganhamos Mais dois gols da liga Mais cinco pilas E um Cinco pila Tá ligado Que nós é Rebere mesmo Cinco pila E um Pacote de Prata Se vocês quiser Que eu trago mais Se eu posso dizer assim Clash Royale De futebol Então Solta o like Eu quero ver Três likes A minha meta É três likes Vamos bater Na moral Ajuda nós aqui Depois nós Ajuda vocês Falou então galera